Fica com a sua grande vida. Eu vou pra encontrar o seu lugar. Você conhece uma vez? Eu sou o seu amigo, e alguém das vezes com a Sena. Deve ter esquecido. Estou me levando pela sua avenida, lutando e perdendo o futuro. Ele estava com a sua vontade de se fazer um caminho para a guerra. Um desespero de descanso, A gente não tem nada de vergonha, mas não tem nada de vergonha. Se você for uma mensagem, você vai ter que lutar. Você não pode fugir, mas não pode fugir. Você tem que lutar para a noel. Eu entendi. Mas, não se esqueça de não morrer. Não tem nada de mudar. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada para a minha esposa. O que é isso? Certo, e a missão foi atualizada, né? Bora então dar uma lida aqui o que tem. Encontre o código. Lightning fala os quatro números que encontrou. Eles devem ter sido corretos porque o portão finalmente se abre. Agora ela pode ver por si mesmo os ritos que os Ereges mantêm. Mas que perigos estou esperando por ela dentro daquele sombrio cemitério em volta de escuridão? E os ritos da deusa. O portão para o cemitério dos Senegados, onde os Ereges se reúnem, fica aberto. Parece claro que os filhos de Etro estão por trás dos pedidos pela morte do salvador. Os ritos já começaram e os Ereges podem estar assassinando outra jovem nesse exato momento. Lightning não pode se dar o luxo de atrasar. É hora de acabar com os jogos mortais dos Ereges. Certo, então bora lá. Vou passar aqui por esse cemitério. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Eu também disse que o futuro foi destruído. Não há dito que eu não conheço. Eu não tenho dito que eu não conheço. Mas eu não tenho dito que eu não conheço. Mas eu não tenho dito que eu não conheço. Eu não tenho dito que eu não conheço. Ele está indo para o mundo do mundo do mundo. Da reunião dos Ereges, Noel aparece Embora os filhos de Hethro Saúdam o Caçador das Sombras Ele não quer nada com eles e seus assassinatos Assim como Lightning, ele veio Para acabar com seus situais sombrios Mas isso não faz dele aliado De Lightning, ele ainda quer lutar Contra ela, assim como o Oracle Drive Profetiza Ele lança um desafio e depois some Nas sombras da noite quando as forças De segurança da Ordem chegam E vamos ver então aqui A missão número 5 né Caçador na luz e nas sombras Noel ajudou a acabar com os situais sangrentos Dos filhos de Hethro Mas o homem que eles chamavam de Caçador das Sombras ainda acredita Que ele deve matar Lightning Ele lança um desafio para Lightning e depois Desaparece no Warren, profundamente dentro Desse labirinto de ruas estreitas Fica o campo de batalha escolhido Lightning não tem escolha a não ser o seguir Certo Bora então Então a gente vai ter que ir para o Warren né Deixa eu ver Então vamos lá Vamos vir por aqui mesmo né Seguir aqui o resto do caminho Talvez acho que aqui é melhor E é pra lá né Ai meu Deus 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 É a porta que leva mais para dentro é fechada rapidamente e só será aberta para aqueles que puderem mostrar que percentual temos conseguido a sua nova Se o Lightning não encontrará o caminho, ela não poderá alcançar o Noé. A monstria do Etero. Como é que você... Eu estou meio morto. Você é de novo. Você vai vir para um lugar assim? Você está bem. Sim, sim. Os filhos de caos podem guardar. O que é isso mesmo? Eu acho que a Noel está preocupada. Eu acho que tem a chance. Eu acho que não se preocupa com ele. Ele não tem que se sentir com a relação com você. Porque Noel está sendo levada a relação com 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 o amor. Ele me ensinou a ensinada com os filhos de caos. Havia uma mulher que estava no meio daquela noel. A nome dela é o nome de Noel. Mas ela foi morta no final de noel. No final do dia, o que ele foi morto? Ele foi o seguinte. Não se senta, não se senta. É um homem normal, mas o que ele foi o que ele foi o futuro. Ela foi uma espécie de ver o quê. Ela foi uma espécie de ver o que ela conseguiu. E assim, ela foi esperada. Ela foi esperada por novo. Ela foi esperada a reunião com a Yule. Ela foi esperando a gente. Ela foi uma espécie de ver o que ela estava. É verdade, ele está sem lembrar de suas lembranças de Yule. Não tem de lembrar de suas lembranças. Noel, ela tem um sonho para ver o futuro. A primeira vez, você pode ver que você tenha um livro que você já está no final. Noelle... Noelle... A razão dela... ...a razão de a gente... ... ... ... Noelle... ... ela veio depois... Tenha cuidado. Ele é o que lhe enviá-lo para o lugar do Lide. Tudo é o que lhe enviá-lo para o lugar do Lide. Você está me enviando? Para o lugar do Lide. O que lhe enviá-lo para o lugar do Lide? Não pode dizer nada. Se o Lide morrerá, o mundo vai acabar. Entendi. Se morrerá, o Lide não vai salvar. Não é o que lhe enviá-lo. Não sei se o Lide. E o Lide não vai salvar. É o que lhe enviá-lo para o Lide. Eu não vou parar. O Lide não vai salvar. O Lide não vai salvar. Não vai salvar. Eu não vou salvar. Eu não vou salvar. Então vamos ver. Isso aqui é o Lide. Eu não vou salvar. Aí três é aqui nos campos. E provavelmente aqui é o quatro, né? Dead Dunes. Então, como é que a gente passa aqui? Acho que a gente não podia ter descido, não. Tinha que dar uns pulos do gato, literalmente. Ah, olha lá. Ah, olha lá. Entretanto, a gente não pode ter controle de círculo. Há, me preocupar. Cole, o que é melhor de círculo? Ah, o que é melhor. Eu me interessa, mas não me interessa. Eu só me interessa. Não, eu percalizá-lo de círculo. Por que ele tem o passado... que eu vi uma história e que eu vi um futuro. Estou tentando fazer isso. Mas, ao contrário... O que aconteceu? Ah... Noelle está com muito tempo. E aí Eu gostaria que você tenha gostado de você. Porque eu sei que existe o meu. Eu sei que o futuro será realizado. Se você derrubar aucheira, o mundo vai me transformar. Eu vou fazer isso agora. Eu tive uma vez que eu tive um erro. Eu disse que ele estava tentando salvar a sua vida. Mas eu tive que destruir a sua vida. Eu tive que destruir a sua vida. Eu tive que destruir a sua vida. Eu... eu tive que destruir a sua vida. Eu não tive que destruir a sua vida. Eu tive que destruir os mortos até então. Eu tive que destruir a seu poder. Mas eu não tinha que destruir a sua vida. Eu tive que destruir a sua vida. Eu sigo em suas perdas. Eu mesmo que você não tenha passado.. Noel... A plenada da grandeza é a que não seja o que você é. Não é o que você é o que você faz. Que eu não sei se que você tem que fazer isso. Eu estou sempre levando a frente. Essa conta é que você está no próximo. Eu sou o que você está esperando para a gente. Eu nunca me lembro de você. É um problema de se ser que ele não nos deu. Mas eu não vou morrer. Eu já tive uma pena de ser que eu nunca ganhei. Ainda não tem que morrer... Não é o que se morrer! Pai! Isso é o seu poder! O que você ganhou a liberdade de Deus? O que você ganhou a liberdade de Deus? Ou que você ganhou a liberdade de alguém? Eu sou o que é o que eu sou. Não é nada... É nada... É nada... É assim que eu acho. Eu já tive uma vida tão simples. Eu acho que um homem é um poder de uma pessoa com dor, mas... Eu estou indo para ela mais uma vez... Eu quero mais um pouco para a próxima... Eu apenas a meia viva com uma tal coisa... Eu acho que não é nada... Você é um jeito diferente, Noel. Não é que石al? Se você acredita nessa unha? Se você não tem medo de me matar? Sem dúvida que você não perde. Você é um para-conhecer. Embedem a proteção do mundo, mas é o mesmo do que você quiser. Você sabe? Quanto a você que faz com os inimigos, você não tem o seu corpo. Porque eu não tenho medo de lutar, eu quero dizer isso? Sim... mas há tempo. Você não tem o seu corpo. Você não tem o seu corpo, mas você não tem o seu corpo. Se você for um corpo, você pode me fazer isso. Não, não! Você é o seu corpo! Eu só quero salvar a Terra, mas você tem um corpo. Eu sou um homem como um homem. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de me matar. Então, noel, eu vou morrer com a Yule. É verdade. Eu vou morrer. Mas... eu vou morrer. A Yule espera o futuro. O futuro que eu prometi, eu vou abrir a minha mão. Eu vou abrir a minha mão. A minha vida esperava ter a sua、 eu vou abrir a minha mão. Eu vou abrir a minha mão. Eu vou abrir a minha mão. A minha mão é a melhor eu. Muita sentença. É verdade. Puxaria de abrir a largura. 20. 21. Se eu encher de poção, eu acho que eu consigo ganhar, sim. Eu tirei metade da vida e eu sei, tipo, quatro itens, né? Se eu conseguir acostumar com os golpes dele. Dia 3 Cinco dias até o fim Se eu conseguir, eu tomei um item para ele. A URICE Age 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 Eu não lembro qual é o botão para ver as habilidades. É aqui, né? Revive Slightning e Restore HP em relação à quantidade de EP usado. Caraca! Gasta 3 EP! Deixa eu ver o que eu pedi a falar, hein? O que é isso? 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 Que guia a эту opção. A questão que você descerna nas ruas doESCO, Que ano só teve o видите, Que ainda cria que só o Senhor millions a já erreiOULOS. Muitas lutas diminuam se Capazô diz, Que a missão que o Atlâmon vai te deixar. Reg газando uma entrada terrível com outra pra NFA, Hoje é um príncipe. Os entre aspas é apal Hartas não está ADULENDO. Que rol принha a janela vírgulaさい enquanto sua vida! Cortando umaólita nossa depois. Atorando uma excelência contra olands. O que é difícil deIVIL? ... ... ... ... ... ... Seguro! Tente! Você está focado! Olá, meu Deus! Que... é o que está fazendo? Que você nos desenhávamos do futuro. O que foi? Se você gostar de ver o futuro, eu não sei se divertir. Eu acho que você percebe isso. Eu acho que você percebe isso, mas... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Ah! 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 Ah... Um.. Por que ele não tinha visto? Yule... E ele... Ele era obed Global. À minha tota Eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não quero ir com você, ele... Mas se você não derrote, você... Se você não derrota... Mas você não vai ter medo... Eu não tenho esperança... Eu não tenho esperança... Esta é a melhor forma com Yule. O que agora tem? Yule! . . . Eu não quero dizer que você não pode me descer. Eu estava com você, e eu estava me descer. Eu pedi isso. Eu gostaria que eu tenha que ter feito o meu coração por 500 anos. Eu gostaria de ter que ter feito. Eu quero ser capaz de ir ao futuro, mas eu voltei ao futuro. Eu tenho que fazer uma honra, mas eu tenho que levar a você para o futuro. Eu vou levar a toda a vida. Eu não sei. E era o que o Senhor nos tornou? O que é isso? Não, não é. As pessoas que vivem e vivam, são capazes de transformar o mundo. Não há lugar. Não há lugar para os caílios. Não há lugar para os caílios. Quando o mundo começa a começar, deixe-me dar uma espécie com a dor. É necessário. Eu prometo. Essa primeira etapa Aremias Que pode ser encontrado perto da entrada da catedral Tente visitar a catedral entre 22 e 6 horas Para encontrar Aremias Ah, bem o horário que está fechado, né? Caraca, vem Ah... O Raider-san... O que você viu o seu sentimento? 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 Certo, vamos só ver então a atualização Aqui da missão E aí eu vou salvar o jogo e encerrar o vídeo já Não acreditava que se ele matasse Lightning Um futuro aconteceria quando Ele se reunisse com Yu Mas mesmo assim ele não conseguiu se livrar do golpe mortal E em vez disso destruiu o Oracle Drive Escolhendo forjar seu próprio futuro Em vez de permanecer no escravo de uma profecia Nunca foi Noel matar uma pessoa inocente Mesmo que significasse salvar o mundo Em vez das certezas do destino Noel escolhe uma esperança incerta Uma esperança de que Lightning Tenha sucesso em sua missão Uma esperança de que Ela os leve a um novo mundo Uma esperança de que Ele encontre Yu lá A alma de Noel é salva Aí Beleza então eu vou salvar o jogo aqui Vou me salvar também Porque né E eu irei encerrar o vídeo por aqui já também Então é isso Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo né Clique em gostei de seus sorrisos Compartilhem seus assuntos Para ajudar na divulgação No canal 730 Deixem um comentário abaixo também Se inscrevam no canal também Também não esqueçam de ativar o sininho Para receber notificações De quando ser um vídeo novo aqui no canal Então pessoal Até a próxima Falou Tchau